No estacionamento, há carros e motos, totalizando 78. O número de carros é igual a 5 vezes o número de motos. Quantas motos há no estacionamento? Fala, galera! Beleza? Aqui fala o professor Telmo. E para resolver um probleminha como esse, de primeiro grau, muita gente confunde achando que isso aqui é um sistema e coloca x, y e não é necessário. O que você tem que tirar aqui a informação? Olha só, gente! Ele disse que o total, somando carro e moto, dá 78, certo? Esse aqui é o total. Então, deixa quieto aqui. O número de carros é igual a 5 vezes o número de motos. Bom, nós temos, então, mais carros do que motos. Então, eu vou chamar moto de x e o carro vai ser como? Vamos fazer o seguinte, carros é igual a 5 vezes x, que é o 5 vezes o número de motos. E motos vai ser o quê? Motos vai ser x. É assim que a gente monta a linha de raciocínio. Então, a gente pega o menor número. Quem é o menor número? Aqui é de motos. Ele está falando carro e moto. E o de carro é 5 vezes o número de motos. Bom, e aí, o que eu vou fazer agora? Eu sei que se eu somar todos os dois, carro e moto, eu vou ter o quê? 78. E é isso que eu vou fazer, gente. Eu vou pegar aqui 5x mais x, isso é igual a 78. E eu quero achar justamente isso, o x, que é o número de motos. Bom, somando esses dois, eu vou achar 6x é igual a 78. 78 dividido por 6, vou fazer aqui no cantinho, 78 dividido por 6 dá 1, para 7 falta 1, baixo 8. Aí vem cá 3, 3 vezes 6, 18. Para 18 falta nada. Então, isso aqui vai ser igual a quem? A 13. Essa aqui é a resposta. Logo, a resposta é a letra A. Entendeu, galera? Então, não vai logo colocando o sistema. Tenta ler e ver o que ele está pedindo. E começa assim. Se um carro é maior que o número de motos, então você já chama o número de motos de x. Porque o de carro você vai calcular. Então, quero saber, se eles são 13 motos, o número de carro eu vou multiplicar por 5. Beleza, gente? Então, é assim que você resolve uma questão, um probleminha como esse daqui. Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!